O roubo foi neste posto que fica na região central de Lençóis Paulista. As imagens mostram o momento em que um dos homens chega ao estabelecimento. Com o capacete na cabeça, ele rende três funcionários. Em seguida, o outro assaltante aparece com a arma. Eles ameaçam e agridem as vítimas. Um dos frentistas é atacado pelos dois homens ao mesmo tempo. Foi traumático como todo roubo. Eles anunciaram roubo, renderam bastante violentos, transtornados. Você pode ver pelas imagens que eles estavam sob efeito de substância entorpecente. A gravação do circuito interno ajudou a polícia a confirmar a identidade dos suspeitos. Ele está admitindo que de fato esteve lá no local dos fatos no dia. Simplesmente alega que não sabia que o comparsa dele ia praticar o roubo. E que na hora H, já que ele estava lá, ele se viu, entre aspas, obrigado a tomar parte no roubo. Quer dizer, de forma que as imagens ajudam nesse sentido. Ou seja, ele não tem como negar que foi o autor do roubo, porque as imagens são claras. Pablo Carneiro Salomão estava na garupa da moto. O rapaz, de 18 anos, não tinha passagem pela polícia. O suspeito foi preso enquanto tentava cometer outro roubo em Macatuba, cidade vizinha a Lençóis Paulista. Segundo a polícia, Pablo e outros dois homens pretendiam assaltar uma ótica, mas foram surpreendidos pelos policiais. Contra ele, já havia um mandado de prisão temporária expedido pela justiça. Em depoimento, o rapaz confessou aos investigadores que roubou outros dois estabelecimentos, uma lan house e uma banca de jornais de Lençóis Paulista. O outro, suspeito de ter assaltado o posto de combustíveis, está internado em Bauru. O outro teve uma fratura gravíssima na perna naquela noite dos fatos, encontra-se internado. A recuperação dele, nós temos contato com o hospital, é coisa de 4, 5 meses. Então, logo ele saiu do hospital, também será preso para responder o processo também preso. O outro, suspeito de ter assaltado o hospital, também será preso para responder o processo também preso.